Esse é muito importante para nós, para a gente ter os nossos direitos e também valorizar a nossa língua, a nossa cultura, para a gente não perder essa cultura. Nós que somos assim, somos novos, antes de nós, ninguém nos deixou como se as histórias dos velhos, como é que fazia os remédios, como é que curava as doenças. Então, hoje que nós estamos levantando, nós estamos relembrando essa cultura. Então, esse é muito importante para a gente. E aqui, nós estamos fazendo cartilhas, traduzindo pelas nossas línguas. Então, esse aí, esse também é muito importante para a gente dar aulas para as nossas crianças. Para as nossas crianças aprenderem, para não esquecer as nossas culturas. É só isso que eu queria falar. E aí, nós estamos fazendo trabalho, cada grupo formando, fazendo muitos trabalhos. A nossa atividade é bonita. Isso eu vi muito, agradeci pelas cartas que nós escrevemos também com nossos colegas, para se conhecer como é, para nós valorizar nossa língua, escrever próprio com nossa língua. Isso, eu vi muitas boas. Isso é isso que eu vi. Obrigado. Participantes de várias comunidades aqui do Tiquê, do Medio Valpês, do Rio Papuri, né? Estamos conhecendo muito o pessoal da comunidade, o pessoal que veio de longe. Por isso, na hora da etapa, nós vamos conhecer bem agora. Só isso. O que é isso? O que é isso? Nós estamos na segunda etapa. Só que tem algumas coisas que eu queria dizer para a senhora, melhoramento das cadeiras, né? Se a senhora puder conseguir, assim, para a gente na terceira etapa. Não é que a gente quer um dos melhores, né? Mas, pelo menos, a senhora tem que arranjar cadeira para a gente, meus colegas. E também porque nós somos só três mulheres. Quem sabe a senhora podia dar oportunidade para outras mulheres que possam vir dessas mesmas entinias, né? Porque será que só os homens que têm direito, nós mulheres também, têm direito. Isso eu quero falar para a senhora. Ou então, a senhora, dê oportunidade para os... na DUB, na terceira. E nós precisamos também de mesa aqui. Aqui, olha, nessa cadeira aqui, a gente fica sentada e dói a coluna. Olha como nós estamos fazendo nosso trabalho aqui em cima do quadro, né? Então, nós precisamos de mesa também. Se a senhora puder conseguir para a gente... Nós gostamos muito da senhora, irmã de Lúcia. Só isso eu quero dizer para a senhora. Eu também queria aprender a língua para poder escrever, para poder ensinar para os nossos filhos. E quando terminar esse curso, a segunda etapa, a gente vai voltar para casa para lhe contar algumas coisas que se aprendeu aqui, nessa escola. E na terceira etapa, a gente vai chegar aqui de novo para continuar o Maestro Indígena. Alguns de nós, alguns de nós, nós não sabemos ainda aprender a escrever a nossa língua. Às vezes, alguns deles estão fazendo de quinta, quarta série. Por isso, alguns, eles não sabem ainda escrever a letra. Por enquanto, quando que ele adiantar, ele vai aprender a saber escrever a língua também. Só que nosso professor, o Didão, ele é melhor do que nós. Ele é sabendo mais do que nós. Ele aprende a escrever a nossa língua, a letra também, e o acento que cai sobre as vogais. Isso ele está sabendo muito, ensinando para nós. A gente precisa muito lá na comunidade de Taracuá e Guarapé. Não tem escola, não tem cadeira, não tem caderno, nem lápis, não tem nada lá. Como que a gente vai trabalhar aí na comunidade de Taracuá e Guarapé? Não tem material? Aí, ano passado, nós trabalhamos com 52 alunos e não deu nem para trabalhar. E os cadernos terminaram a metade do ano, não deu nem para o final. Então, nós precisamos muito aí, né? Se a senhora puder arranjar agora, no final desse mês, né? Poderia mandar. Eu aprendi muito aqui, nesse Master Indígena, desde que eu comecei a participar. Eu aprendi tudo o que eu não sabia, e nossa cultura, né? Eu vou aprender mais até o final desse curso. Eu preciso aprender, porque o meu povo, da minha comunidade, precisa aprender tudo. Eu, então, eu vou ajudando eles, para quem os meus porcos não se atrasar, e eu vou ajudar para eles viverem a vida melhor. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E a senhora que nos ensinou as coisas que a gente possamos aprender mais ainda do Magistério Indígena. Eu também agradeço este curso, que foi muito bom, que todos os alunos que aprenderam melhor ainda, que nós, a gente, os alunos, que não possam aprender as coisas, quero dizer, estou muito meio, estou alegre hoje, porque o professor Renato vai viajar, não sei, ele vem na terceira etapa, e a terceira etapa que a gente queria, ele vem de novo. Olha ali ela, o pessoal cozinheira. Isso, daí todo o povo vai te assistir lá também. Eu não quero que ninguém me... Você lavou a mão, Moisés, para fazer isso? Não. E Alexia, como é que foi fazer comida? Fala, Alexia, agora. Estou muito chato, fala, Alexia. A comida que está aqui, tem que melhorar a comida mais ou menos, para não comer. Tem muitos alunos que reclamam com a comida também, a comida não tem gosto disso, isso é um deles. Fica, saúde, né? Assim que as comunidades gostam. Na terceira etapa, como se vai melhorar um pouco, né? Era só isso. A questão de alimentação, também vem com a validade vencida, e também vem a carne, né? Nesse etapa, carne tudo estragado, até os frangos também estão tudo estragados. Nós queremos que a secretaria melhorasse isso. E também a questão de farinha, também muitas pessoas que vêm de longe não tragam farinha. É muito difícil para a gente carregar, trazer para cá, aqui na comunidade. Porque eu estou conferindo com meus parentes para melhorar cada vez, cada ano, né? Para completar os professores de Santa Tanase, porque aí o número do aluno aumenta mais. Isso aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É bem diferente de outra escola. Discutimos muito sobre a escola. A base como nos queria a nossa escola para funcionar bem. Discutimos também sobre como vai ser a nossa associação. Para nós escolher, fazer assembleia, para nós discutir sobre isso aí, na cada comunidade. Eu agradeço muito a vocês, professor Renato e da Secretaria da Educação. Eu agradeço muito mesmo. É a única oportunidade que nós temos, só esse aqui. Cada um nos esforçamos muito bem esses 15 dias que nós fazemos esse curso, tá? Para ser professores de cada um, de cada comunidade. Nós aprendemos essa nossa língua, e nós temos três línguas, pode ser iu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu. Porque desde nós chegamos, nós estamos aprendendo, né? Para ser, ficar como um português, até nós vamos dar um... Para nos ensinar os nossos filhos, né? Mas mais tarde, mais tarde, nós vamos ficar como um português, né? A minha comunidade, a minha comunidade, que se chama Portalupe e Iwira, né? Eu sou de lá, eu tenho que participar com os mais indígenas. Bora comer. Essa aqui é uma coisa que meus colegas, que eu venho fazer. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto